Bom dia, Walter! Bom dia, amigos do Girando o Mundo! Hoje, então, vamos destacar algumas dicas Simão Pneus e Serviços. Hoje, a primeira dica, Simão Pneus, é para que você mantenha a calibragem do pneus correta, conforme a orientação do fabricante do carro, conforme o fabricante do pneu. Então, a cada 15 dias, passe aqui no Simão Pneus, ou passe em algum local que você estiver, estiver viajando, passe e calibre os seus pneus. Assim, evitando desgaste prematuro das laterais ou do centro do pneu, também ajuda na economia do combustível do seu carro. Então, essa é a primeira dica Simão Pneus e Serviços de hoje. A segunda dica da Simão Pneus e Serviços hoje é sobre o óleo do motor. A troca de óleo adequada do motor, com o tempo certo de quilometragem ou o tempo certo de meses, é muito viável, pois trocando adequadamente o óleo, você evita que haja atrito das peças do motor. Consequentemente, evita também de gastar mais combustível e também as peças do motor vão durar muito mais. Então, troque o óleo com o Simão Pneus e Serviços e troque no tempo certo, na data correta, sempre tem uma etiquetinha que a gente coloca. Consequentemente, o motor durará muito mais. A terceira dica é sobre o filtro de ar. Quando o filtro de ar está com muito pó, muito sujo, ele prejudica a mistura do ar e o combustível, ideal para o bom rendimento do motor. Então, toda vez que trocar o óleo, também verifique as condições do filtro de ar do motor também. E, finalmente, a quarta dica, a dica especial. Quando for fazer balanceamento, alinhamento, venha até o Simão Pneus e Serviços. O serviço que é feito você conhece há quase 11 anos em Ponta Grossa, serviço de qualidade. Se tiver alguma peça para trocar, será trocada. Mas também, se não tiver peça nenhuma, será feito somente o alinhamento e o balanceamento. Honestidade, acima de tudo, é com o Simão Pneus e Serviços. E você sabe como chegar até o Simão Pneus e Serviços? Nós estamos aqui, na Nova Rússia, entre a 13ª e o Condor, bem na curvinha, na Avenida João Manuel dos Santos Ribas, 579. Venha e confira. Venha tomar o café, venha nos visitar, né, Walter? Porque aqui, aqui é um ambiente familiar, onde a gente gosta de tratar bem as pessoas. E sempre tem novidades em promoções e tal, que as pessoas podem aproveitar, né, Amado? Aqui nós sempre temos novidades, sempre temos promoções, sempre temos bons produtos, pneus nacionais, pneus importados, os pneus que vêm original no seu carro. É aqui com o Simão Pneus e Serviços. Estamos esperando você, venha pra cá. Simão Pneus e Serviços. Amado.